Se você quiser, diretamente aqui de Curitiba, da Volvo, nós viemos conhecer quais são os lançamentos da Volvo em Euro 5, Proconv e P7. Eu tenho a oportunidade de conversar com o José Luiz Gonçalves, ele que é gerente comercial do segmento rodoviários. Tudo bem, Luiz? Tudo certo. Prazer recebê-lo aqui nessa manhã, né, em Curitiba, felizmente com sol. É como você disse, nós estamos lançando a nossa linha Euro 5 e com um toque muito especial, né. A linha Euro 5 tem uma renovação de motores da plataforma que já existia, mas hoje, como a gente conversou, a estrela do show vai ser nosso novo rodoviário. Nós estamos relançando e apresentando ao Brasil e à América Latina o B340, 380, 420, 450R, que vai ser o carro mais potente do mercado, aonde temos não só as novidades com o Euro 5, mas as novidades de soluções e sistemas nesses produtos que estamos aqui trazendo para o Brasil. Volvo sempre esteve relacionada com segurança, com tecnologia, né, um produto de origem, né, matriz de origem sueca, enfim. A gente está falando agora de um carro de 450 cavalos de potência, o carro mais potente do mercado. Qual que é a expectativa disso em vendas? Você que cuida da parte comercial, você acredita que vai ter uma adesão do empresário? O empresário vai perceber que esse carro vai fazer diferença dentro da frota dele? É uma boa pergunta. Na verdade, esse carro especificamente, ele é bem direcionado a operações e aplicações especiais, né. Vai ser um carro que nós vamos ter grande apelo na parte de turismo, na parte de, talvez, algum trajeto rodoviário. Com a base em qualidade, segurança e cuidado com o meio ambiente, é um carro que a maior potência não é necessariamente para a velocidade. É para você manter uma velocidade média constante, quando você tem muita montanha, quando você tem muito planalto, sobe e desce. Então, é o carro mais potente do mercado, mas que visa uma operação mais específica, talvez não tão grande em volume, mas que definitivamente nós temos que atender aos nossos clientes, né, com essa solução. Fala um pouquinho agora da caravana. A gente tem uma caravana de soluções da Volvo, que nós, jornalistas, estamos tendo a oportunidade, o prazer, o privilégio de sermos os primeiros nessa caravana. A gente discutia números, vão ser 240 mil quilômetros rodados, vai se passar por 40 empresas pelo Brasil inteiro. Tem o Circuito Norte e o Circuito Sul. Conta um pouquinho mais para as pessoas o que representa essa caravana, sendo que hoje é um dos maiores lançamentos da história da Volvo Bus. Exatamente. Bom, nós estamos extremamente animados e excitados com essa nova caravana. O que ela traz especial? São 18 ônibus divididos em duas caravanas, a Caravana Norte e a Caravana Sul. Esses carros vão estar rodando por 57 cidades, visitando nas cidades 40 empresas, mas ainda assim recebendo empresários, recebendo convidados para verem essa frota. O que é especial também, não são só os chassis e os carros que vão instalar os ônibus, mas vão ser também as soluções Volvo de pós-venda, de suporte, de custo operacional e assim por diante. Estamos extremamente animados. O diferencial é que nós vejam lá facebook.com.br caravana Volvo. Semanalmente vocês vão poder ver um vídeo sobre a caravana com clientes, com motoristas, com a nossa estrada, esse nosso país afora e também de maneira a dizer como jamais, não vou dizer jamais, mas de uma maneira muito especial a força e a presença que a Volvo tem neste país, fazendo um projeto desse tamanho, dessa magnitude. Gonçalves, queria te agradecer muito por convidar a nossa equipe para estar aqui. Nós estamos aqui na cidade de Curitiba, aqui na sede da Volvo, a convite da empresa. Fomos muito bem recebidos mais uma vez pela equipe Gentil. Parabenizar, porque eu acho que é um lançamento emblemático, é um momento muito particular na história da Volvo Brasil, Volvo Latim América. Um mix de produtos muito grande, reforçar que de fato é uma das maiores famílias de ônibus, se a gente também considerar os colegas de vocês que cuidam do urbano, dessa outra unidade de negócio, a gente pode se referir assim. Parabenizar mais uma vez e esperar realmente que o empresário se sensibilize com toda essa proposta de solução. Não é só um produto acertado, mas a gente percebeu hoje aqui que tem muito mais. Tem a solução onde a Volvo cada vez mais entra um pouquinho no negócio do empresário, ajuda ele a pensar em custos, ajuda a levar a manutenção preventiva, a oficina no cliente. Acho que isso é um caminho muito legal e nós do Canal do Ônibus percebemos isso com muita alegria. Parabéns. Muito obrigado, Canal do Ônibus, sempre bem-vindo. Espero que você goste da experiência. Nosso amigo aqui vai abrir a caravana no Brasil e contamos com todos os nossos clientes e o público em geral para que venha conhecer, venha ver o que vai ser essas soluções Volvo com você pelo nosso país. Muito obrigado. Nós te agradecemos, Gonçalves, e você do Canal do Ônibus, sempre ligado nas novidades do universo do ônibus. Fica ligado que tem muito mais aqui diretamente de Curitiba. Olá.